Olá, invocadores! Muitos aqui já me conhecem nos campos da justiça, mas para os que vêm de terras longíquas, muito prazer! Me chamo Ash e sou rainha de Freljord. Muitos podem me conhecer, mas não sabem como conseguir o arco de Avarossa. E é isso que vim nos contar hoje. Após o Moen morrer e eu tomar o poço de rainha, parte do meu povo não acordava com meus ideais de unificar os povos de Freljord. E fizeram uma emposcada para me assassinar. Mas por sorte, um pássaro me alertou. E pude correr deles enquanto o pássaro me guiava até o túmulo na qual estava escrito Avarossa. Tentando me proteger, acabei abrindo o túmulo e revelando este arco. Que ao apanhar, cojulou meus dedos e o ar se formou um flecha de gelo. Na qual atirei contra os assassinos, pondo um fim à rebelião. Meu Deus! É o arco de Avarossa! Ash, nos perdoe! E fazendo o meu povo crer que até mesmo Avarossa sabia que todos podíamos ter uma nação unificada. E o mundo todo em uma flecha. E o mundo todo em uma flecha. Obrigado.